Olá pessoal, olha eu de novo. Hoje nós vamos falar sobre memórias literárias, novamente esse nome literatura. Antes de falar sobre o que é memória literária, vamos pensar um pouquinho no que é memória, do que se trata. Acompanha comigo. A memória é a capacidade de armazenar informações de modo que essas possam ser recuperadas quando buscamos recordá-las. Olha, essa definição é um pouco seca, é um pouco técnica, mas quando nós falamos de memória, vem logo a informação, quando a gente lembra de algo que aconteceu no passado e aí tem-se esse termo recordação. Então eu utilizo a memória para, por exemplo, quando eu vou fazer uma feira, eu vou comprar alguma coisa no supermercado, aí eu lembro, ah, eu preciso comprar arroz, porque não tinha mais, então eu recorro à minha memória. Mas quando nós falamos de memória literária, esse termo memória vai atribuir aí um outro significado, tá certo, pessoal? Então o que é que são memórias literárias? Memórias literárias são textos produzidos por escritores que dominam o ato de escrever como arte e revivem uma época por meio de suas lembranças pessoais. O que é que isso significa dizer? Ah, eu não vou pegar minhas memórias, minhas lembranças e jogar ali no papel de qualquer modo. Eu vou trabalhar, vou usar a palavra ao meu favor, já que é uma memória literária. Lembra lá da aula anterior quando nós falávamos de literatura, que é o uso da palavra trazendo expressividade, emoção, despertando algum sentimento no leitor a partir aí das minhas lembranças, tá? Esses escritores são, em geral, convidados por editoras para narrar suas memórias de um modo literário. Olha, aqui nós já temos uma nova característica, as memórias literárias são textos narrativos, então vai se contar aí uma lembrança, aí algo que aconteceu no passado. Isto é, buscando despertar emoções estéticas no leitor, procurando levá-lo a compartilhar suas lembranças de uma forma vívida, de uma forma que encante aí a pessoa que está fazendo a leitura, certo? E aí vamos às características das memórias literárias. Primeiro, a narração, ou seja, contar uma lembrança a algo que aconteceu aí no passado. Então, quando nós falamos de narração, nós temos os elementos da narrativa, e os elementos da narrativa são cinco. Primeiro é o enredo, aí a introdução, que é a descrição do espaço, localização, em tempo e espaço. Nós temos o desenvolvimento, que é o desenrolar das ações. Nós temos a conclusão e o clímax, que é o ponto alto aí da história, e depois o desfecho. Depois, nessa memória literária, nós vamos ter os personagens, que são aqueles que fazem parte ali da história. E aí nós voltamos aí para o narrador. Nós sabemos que o narrador pode ser narrador-personagem, narrador-observador e narrador-onisciente. O narrador-personagem é aquele que aparece na história, ele conta a história e participa dela. O narrador-observador é aquele que só conta ali os fatos, mas não participa, ele está de fora da história. E nós temos ainda o narrador-onisciente, que é aquele que trabalha ali com, sabe, os pensamentos, as lembranças dos personagens, tá? Na memória literária, a gente vê que prevalece o narrador-personagem. Por quê? Porque o meu texto é escrito em primeira pessoa, são as minhas lembranças, são as minhas emoções, são os meus sentimentos. Por isso aí, nas memórias literárias, nós temos o narrador-personagem. Nós temos ainda o espaço, vai aparecer nessa memória literária uma indicação de local, descrição desses locais e o tempo. E aí, novamente, esses verbos, eles são conjugados no passado, é uma história que aconteceu aí em um tempo que já passou, e aí esse tempo, ele pode ser cronológico e ele pode ser psicológico. Como é uma memória literária e tem essa função de causar emoção, um sentimento, nós temos um tempo mais psicológico, ou seja, porque eu tenho ali uma sequência de fatos, mas em algum momento eu retomo aí a algo que aconteceu anteriormente, tá certo? Vamos lá. Nós temos a presença da conotação, que é característica do texto literário, só lembrando que a conotação é quando eu uso um termo no sentido figurado, no seu sentido não literal, tá? E aí lembra lá do termo abacaxi, abacaxi como problema e abacaxi como fruta, então aí nós vamos ter aí uma conotação presente nos textos literários, tá? E aí na memória literária vai acontecer dessa mesma forma. A presença das figuras de linguagem, então é comum aparecer comparações, metáforas, nós temos também a subjetividade, ou seja, nós temos ali um leitor que vai fazer uso, vai ler ali aquele texto e a partir daquele texto ele vai colocar as suas impressões pessoais, os seus sentimentos e as suas emoções, tá? Nós temos aí os verbos conjugados no presente e também no passado. Agora a gente vai ver essas características dentro de uma memória literária. Até a adolescência, a memória tem mais interesse no futuro que no passado, e por isso minhas lembranças da cidadezinha ainda não estavam idealizadas pela nostalgia. Então perceba aí o termo grifado, minhas lembranças, eu tenho a presença de um narrador em primeira pessoa, porque as lembranças são minhas e não do outro, certo? O termo lembrava aí já tem a conjugação desse verbo no passado, então é algo que aconteceu no passado, e aí olha, em pedras polidas e brancas e enormes como ovos pré-históricos, nós temos uma comparação, então perceba aqui a presença da figura de linguagem. Ao entardecer, sobretudo em dezembro, quando passavam as chuvas e o ar tornava-se diamante, a Serra Nevada de Santa Marta parecia aproximar-se com seus picos brancos até as plantações de banana, lá na margem oposta. Dali dava para ver os índios aroacos correndo feito formiguinhas enfileiradas pelos parapeitos da serra. Nós, meninos, tínhamos então a ilusão de fazer bolas com as neves perpétuas e brincar de guerra nas ruas abrasadoras, pois o calor era tão inverossímil, sobretudo durante a sexta, que os adultos se queixavam dele como se fosse uma surpresa a cada dia. Desde o meu nascimento, ouvi repetir como se fosse, ouvi repetir sem descanso que as vias do trem de ferro e os acampamentos da United Fruit Company foram construídos de noite, porque de dia era impossível pegar nas ferramentas aquecidas pelo sol. Então aí, gente, nós temos uma memória literária, através dos verbos a gente consegue verificar que é algo que aconteceu no passado, é uma linguagem mais intimista, é uma linguagem mais aconchegante, que traz aí o leitor, faz com que o leitor crie uma imaginação e crie uma imagem de como era aquele lugar em que o autor vivia, certo? Agora, no exercitando, nós temos aí um texto, uma memória literária, cujo título é Da escuridão para o colorido. Tristeza. É o que sinto quando abro meus olhos e vejo a mais terrível escuridão que não cessa. Olha só, nós temos o termo sol acordar. E o sol acorda? Então, se a gente for observar, nós temos uma conotação, viu, pessoal? Eu já estava na estrada da minha cidade Santa Branca, que nem asfaltada era, pura terra, com uma broxura e alguns lápis dentro de uma sacolinha de arroz, pois nossa vida era difícil e papai só ganhava o suficiente para não morrermos de fome e frio. Enquanto caminhava, a poeira batia em meus olhos e os fazia ficar cheios d'água. Eu ia cantarolando, que nem um sabiá, até chegar à escola Barão de Santa Branca, hoje bem conhecida na cidade e antigamente a única. Recordo-me de que lá havia um muro para meninos e meninas não ficarem misturados. Bobagem! Ai de nós se tentássemos olhar para elas, a régua cantava na palma de nossas mãos. Parecia que os professores sentiam prazer em fazer isso e eram rígidos demais. Assim que saímos da escola, eu e meus amigos íamos nadar atrás da fábrica de trigo, que hoje não existe mais, nem a fábrica, nem as águas limpas. Depois íamos jogar bola atrás do mercado municipal, onde hoje é o posto de saúde. Depois disso, ficávamos parecendo tatus. A terra grudava nas roupas e na pele molhada. Depois disso, dávamos mais de um pulo na cachoeira. Pois se chegássemos assim em casa, a vara de amora era o presente para as nossas pernas. O mais engraçado era ver Dona Dolores dirigindo. Se surgia uma nuvem de poeira, podíamos ter a certeza de que era ela com seu Chevrolet. Afinal, era a única mulher de Santa Branca que dirigia. No outro aí, nós temos o trechão um pouco comprido. E aí vai dizer aí alguns termos destacados. Foi minha melhor época, mas hoje sou velho. E a cegueira tomou conta dos meus olhos. Tenho saudade do colorido que hoje só vejo em minha mente através das lembranças do passado. Escuridão é o que vejo, mas jamais sairá de mim a magia de recordar. Então, perceba esse intimismo, esse sentimentalismo presente. A primeira questão diz assim. O texto está narrado em qual pessoa do discurso? Novamente, como é uma memória literária, muitas vezes, embora seja produzida a partir de uma entrevista ou de algo que alguém contou, esse texto deve ser escrito em primeira pessoa do discurso. Ou eu, ou nós. Certo, pessoal? Na segunda questão eu tenho, no trecho. A régua cantava na palma de nossas mãos. Parecia que os professores sentiam prazer em fazer isso. Eram rígidos demais. O que significa esse termo grifado? Será que a régua vai sair cantando? Não, né? Então, esse termo grifado dizia que eles, os pais, ou enfim, uma pessoa mais de idade batia com a régua na mão. Não significa que essa régua vai cantar. Então, perceba aí uma conotação que é característica desse gênero literário, tá? Recapitulando. As memórias são construídas a partir de fatos que, em algum momento, foram esquecidos. Isso não significa que eles foram apagados da memória. Então, você revisita essa memória e retoma aí essa lembrança e aí você faz a sua memória literária. Podem ser escritas a partir de uma vivência pessoal ou com base no depoimento de alguém. Nesse caso, geralmente, o autor transforma o relato no texto em primeira pessoa. Como se os fatos estivessem acontecido com ele. Então, novamente, aquela situação. Embora a memória não seja minha, embora a lembrança não seja minha, o meu texto deve estar em primeira pessoa. Eu devo escrever como se fosse eu ali, passando por aquela situação. Narrar memórias é uma habilidade que se aprende. Quando se narra um acontecimento de forma literária, o imaginário do narrador atua sobre as memórias recolhidas, transformando-as. Então, essa memória, ela vai ter toda uma subjetividade, tá, gente? Então, a aula de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode acessar o site Eduque a Acre para ter mais informações, rever a videoaula e acessar as atividades. Eduque a Acre para ter mais informações,